Olá, eu sou o Padre Luiz Henrique da Comunidade Católica Pantocrata e quero falar um pouco para você sobre a quaresma, quaresma que já começou, quaresma tempo de graça, tempo de conversão, mas de conversão não simplesmente exterior, conversão de atos, de normas, de cumprimentos, mas conversão de coração que se traduz em atos concretos, esse é o verdadeiro sentido da quaresma, uma conversão que nasce de uma nova relação, de uma relação mais profunda com o Pai que é Deus e que se traduz na vivência com os irmãos em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu faço, na minha maneira de ser e de agir. Então quero te convidar a assistir todos os vídeos que a comunidade vai te propor para viver bem a quaresma, nesse espírito de rasgar o nosso coração, como nos convida a Palavra de Deus, diante de Deus, com um coração novo e também com atitudes novas para vivermos bem a festa da ressurreição, onde celebramos toda a graça que nos vem do Pai, por meio de Jesus Cristo e na força do Espírito. Santa claresma para você e que Deus lhe conceda a graça de discernir, porque é muito importante a partir dessa relação, penitências eficazes para que realmente você tenha um coração novo e mais convertido para Deus. Eu convido você então a meditar, rezar para descobrir em Deus quais são as penitências que te levem a uma verdadeira conversão. Que Deus te abençoe.